Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Gabriel Garcia Gente, que vocês já estão vendo agora, né? GTA modificado Pegar as minhas titãs ali, mostrar pra vocês como é que ela é Esse vídeo aí tá... O que que eu posso falar? Ele tá tipo invisível, como se estivesse na primeira pessoa O gatinho tá ali Opa, din-din Hoje eu só a câmera montou lá Bom galera, o rumo dela tá com a original, né? É a original da moto, lembra? É a moda normal do GTA San Andreas Beleza Olha lá Dá um rolezão então Mano, tá muito top esse mod aqui Mano, tá muito top esse mod aqui Mano, tá muito top esse mod aqui Mano, mano, eu... Mano, tá muito top esse mod aqui Mano, tá muito top esse mod aqui Mano, tá muito bom 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 Vamos lá. Ó, mano. Tá tão top, velho. Tá até empina, velho. Essa aqui da moto, que vocês vêem ela. Como é que ela é? Olha lá como é que ela é. Uma titã. Bem top, bem top mesmo. Deixa a minha titã aí, não vou suavar, não vou suavar de novo, porque senão não vai aparecer na minha garagem. Agora eu vou pegar o mod Cleo aqui. Escolher a Hornet. Vendo aqui. Da, a Hornet. Forte-me, da Hornet. E aí, a Hornet, isso. Deixa eu vergonha. Ah, não. O que é que está fazendo agora? É velho Olha o que você vê, galera Top, né Galera, o vídeo foi esse Até a próxima, falou Fui, molequinho, ó